Sheila vai sacar. Participação discreta no jogo até agora da Sheila. Muito discreta no erro de saque agora. 23 a 23. No erro capital. Tá voltando a Sassá. No lugar da Thaís. Vai pro saque. Voltando o saque, portanto Pérez a Sassá. 23 a 23. O jogo ganha um contorno emocionante nesse finalzinho. 23 a 23. Mariana, passe muito ruim. Suela levanta. Mariana, a bola bate no bloqueio. Deu sorte agora a Mariana. Ela atacou pra cima. 24 a 23. São Caetano tem o ponto do set no terceiro set. Passou a Camila. Thaísa bateu pra baixo. Ponto do Osasco. 24 a 24. O Graça falou ali no pedido de tempo. Passe A, ou seja, passe perfeito. Cada uma com uma. Pra não correr o risco de abandonar alguma jogadora. E a Deísa tentou ajudar no primeiro tempo ali. Mas a Thaísa foi eficiente. Voltou a Denísa no lugar da Juliana. Tá voltando a Fofão também, né? E volta a Fofão. Exato. Volta a Fofão no lugar da Cisca. Fofão tá de volta. A quadra pede ali o posicionamento certo. Consulta ali a mesa pro posicionamento certo. Ela tá na posição 4. O Márcio Bosch tá ali consultando a mesa. Agora tudo ok. Thaísa vai sacar 24 a 24. Suelen na mão da Fofão. Bola pra fora. Ponto do Osasco. No erro de ataque da Sheila a meio fundo. Mais um erro da Sheila. 25 a 24. Por muito pouco, né? Tentou tirar do bloqueio ali. A Sheila bola um pouco mais colada na rede do que deveria ser feita. E a Sheila não consertou. Vai sacar a Thaísa de novo. Face da Deise ruim. Fofão levanta com a Sheila. Sheila sempre. A Sheila é válvula de escape ali da Fofão. Quem tem moral tem moral, né? Não só pela iniciativa própria, mas pela solução encontrada pela Fofão. Ela pensou. Ela errou uma bola. Sheila não vai errar duas bolas seguidas. Uma hora dessa nunca. 25 a 25. Jusceli sacou. Sassá. Anna Tieme. Boa bola da Jaqueline. Como entrou bem a Anna Tieme, hein, Sérgio Maurício. Trabalho excelente. Aquilo que eu digo. Sem muita firula. Com eficiência. Ela veio do banco. Quando você vem do banco, você não está exatamente com o mesmo sentimento das titulares. Então é melhor você não arriscar. Até que você ganhe confiança para isso. Faz o padrão. Faz o feijão com arroz bem feito. Que ainda é ótimo. Anna Tieme sacou. Ponto do sete agora para a equipe do Osasco. Jusceli com muita... Aliás, desculpe. Nath Martins com muita velocidade. Olha da onde a Fofão tirou essa bola de toque para levantar o primeiro tempo no ponto decisivo. Se ela falha, a vitória era de Osasco. Tem que ter muita moral e ousadia, é claro, para trabalhar dessa forma. Está aí a campeã olímpica. Fofão vai sacar. Camila Bright. Natália. Bola bateu no bloqueio. Sobrou ali para a Deise. Fofão. Bola atacada. Camila Bright tentou defender. Agora a vantagem muda de lado. Sheila sensacional. 27 e 26. Não obstante, é uma das melhores jogadoras do mundo, né? Com certeza absoluta. Para mim, no meu gosto, ela é a melhor jogadora de vôleibol do mundo na atualidade. Fofão vai sacar. Ponto do sete para o São Caetano. A Delícia. Natália. Bola volta no pé. Sheila espetacular. 28 e 26. O São Caetano. Pérez. Pérez. Taís na rede de Osasco. Mais uma vez no lugar da Sassá. Taís, camisa 7. Jaqueline. Deise passou bem. Fofão colocou a Deise em ação. Para fora a bola da Deise. Não, não. Deu bom tempo. Errou o bloqueio. Porque o levantamento da Fofão não ficou legal. Muito colado na rede para a Deise. Que entrou com rara agressividade. Confirmando o ponto. Bobeou a Natália. Ela ficou olhando para o posicionamento da Deise. Deveria ter olhado para a bola. Que fatalmente ela alcançaria. Impediria consequentemente o ataque da sua adversária. Pedindo para acalmar os ânimos. Primeiro árbitro da partida. Porque o clima está tenso mesmo. Aquele negócio de comemorar virando para a quadra adversária. Pode comemorar, berrar, mas não virando. E eu acho que foi isso que a Carol chamou a atenção em relação a Deise. A Deise estava meio de lado, meio de frente. Eu acho que isso que incomodou um pouco a Carol. Olha o árbitro que chamou e falou. Olha aqui, vamos parar. Do lado do Campos até agora com uma atuação muito boa. Saque da Fofão. Olha. A Deise aproveitou. Ela pode até esgoelar. Desde que seja de costas para as suas adversárias. E que ataque espetacular da Deise. Há muito não pontuava. Impressionante. Nós estávamos aguardando para essa explosão no primeiro tempo. Uma jogada linda. De muito alcance, potência. E a vibração da Deise. Sorriso bonito ali da Carol. Juliano no saque mais uma vez, Sérgio. Juliano no saque. Ataque da Mariana. Desculpa, Faxeila. Outra vez a Sheila. Agora para fora. Ataque para fora da Sheila. 20º ponto do Osasco. Olha a vantagem agora. Essas inversões são complicadas e muito eficientes. Saque da Juliana. Bola muito baixa. Ruim dois toques. Marcou o Flávio Campos da Fofão. 21-17. A situação fica muito difícil para o São Caetano agora. Errou a Fofão agora tentando forçar uma China atrás. Aquela história. Ela tentou marcar antes. Deu passe. Forçou a jogada. E não funcionou. Juliana. Nati Martins. Parece que não tem o mesmo alcance, a mesma potência. Os atacantes de Osasco. Impressiona muito a velocidade das bolas de primeiro tempo. Tanto da Natália Martins, como também com as bolas da Sheila. Voltou para a quadra. Muitos aplausos do ginásio, hein? Muitos aplausos do ginásio incentivando a entrada da Mari no lugar da Mariana. Mari volta para a quadra. Deise sacou. Fofão pegou. Olha só o levantamento. Sheila. Bola dentro. Bola dentro. Alegria aí do São Caetano. O retorno da Mari para o campo. Sacou a Deise. Defesa da Sheila. Mas a Natália atacou com muita violência. A Sheila estava esperando, praticamente sentada ali, esperando. Ana Chemi na rede de Osasco. Camisa 15 no lugar da Carol Albuquerque. E a Natália vai para o saque. Cheila bateu no bloqueio e saiu. Ponto para o São Caetano. São Caetano ainda conta com as suas duas principais jogadoras de marcação no bloqueio. Com a presença da Sheila e da Mari na rede. Isso é muito interessante. A rede agora é a melhor de todas. O CL no meio, Mari e Sheila na rede. Olha o saque da Nath Martins. Taísa passou de manchete de qualquer forma. A Fofão levanta. O ataque da Mari. Deu defesa da Jaqueline. Levanta a medalha da Natália. A bola atacada ali pela Taís. É ponto do Osasco. O vigésimo terceiro ponto. A Natália Martins fez um ótimo saque. Mas ela falhou no passo do contra-ataque. Ela tirou a primeira bola de São Caetano. A Fofão foi obrigada a trabalhar com a ponta. O bloqueio marcou, amorteceu o ataque da Mari. E depois no contra-ataque a Taís que veio do banco. Mas é muito experiente. Atacou a meia força e quebrou o tempo de bola do bloqueio de São Caetano. Agora a Sassá volta então no lugar da Taís. E já está aí preparada para o saque. Vai para o saque a Sassá. 23 a 20. Deise. Fofão. É com a Mari. A bola estava muito ruim. Camila Martins defendeu. Sassá levantou. Jaqueline fora da rede. Deu uma caixinha. Mari pega. Fofão levanta com a Sheila. Bloqueada a Sheila. Bloqueada pela Taísa. 24 a 20. O Osasco está a um ponto da final do Campeonato Paulista. Lindo o bloqueio da Taísa. Mão direita na bola. Percebendo que a Sheila fecharia para desorganizar o ataque. Ela para a oposta da seleção brasileira. De novo o Sassá. Mais um passo da Deise. Fofão. Sheila atacou. Jogou para o alto ali a Jaqueline. Não chegou ninguém. A bola saiu. Aliás, a bola quicou na quadra da equipe de Osasco e saiu. Agora, Mauro Grasso inverte tudo no time de São Caetano. A Sissa 17 está na quadra. Ana Maria, número 9, vai para o saque. Saíram mais uma vez a Sheila e a Fofão. Ou seja, Pérez, definitivamente, ele vai para o tudo ou nada. Ana Maria vai sacar. A bola vem de graça. Olha a Ana Maria. Olha o ataque da Sissa. A bola vai dentro. É ponto do São Caetano. Ana Maria é abusada. Além de entrar na ilhação de 5 e 1. Com a bola do 7 da equipe de gestão, a recepcionar o saque curto. Ana Maria de novo. É ponto do 7, ponto do jogo para a equipe do Osasco. A bola caiu e acabou. 25-22. Osasco e Pinheiros vão fazer a final do Campeonato Paulista 2009. Próxima quarta-feira, 7 da noite. Pinheiros e Osasco na...